Chegou a pessoa que eu estava esperando, a mulher do sorriso mais lindo do mundo, sorriso que coloca respeito por onde passa e deixa o inimigo furioso, escuta mulher, Deus me disse que você ia entrar e eu te esperei, pra te entregar duas coisas da parte de Deus, escuta isso daqui, ouça com muita atenção a minha voz, porque o inimigo vai fazer de tudo pra contrariar, o inimigo vai fazer de tudo pra tentar te confundir, te distrair, mas ele já caiu por terra, salva essa revelação que o teu testemunho estará atrelado a esta revelação, a mulher do sorriso que encanta e intimida por onde passa, duas coisas o Senhor manda eu te entregar e é com você que eu vou falar, porque muitas entraram e outras saíram, mas o Senhor disse, ela vai permanecer, antes de eu te entregar, mulher, aquilo que Deus colocou no meu coração, tá ardendo, tá queimando que nem brasa viva tirada do altar, alamando o romba da garassúria, coloca o seu nome aqui que eu quero orar por você, eu quero orar pela tua casa, pela tua vida, pelos teus sentimentos, algo muito lindo da parte de Deus que vai chegar pra tua vida, viu mulher? Se você pode, tem condição, abençoe o profeta, o seu profeta, o profeta que você assiste todo dia com uma estrela, com mil, às vezes pra você é pouco, mas pra mim é o suficiente, Deus multiplicará muito sobre a tua vida, escuta, porque duas coisas o Senhor trará sobre a tua vida ainda no mês de novembro e também dezembro, Senhor manda eu te dizer que um tempo de restauração muito grande está chegando, o Senhor fala pra mim, Lucas, diga minha filha, que ela não precisa mais se preocupar, pois há uma grande restauração que eu trago pro coração dessa mulher, o que era pra ser desânimo, porque o Senhor sabe que você anda cansada, o Senhor sabe que você anda cabisbaixa, o Senhor sabe que você anda aflita, manda te dizer o Senhor, eu vou restaurar a tua sorte, vou restaurar os teus sentimentos, vou restaurar a tua vida emocional, pois você anda tão debilitada, você se sente tão cansada, até pra descansar e dormir você tem dificuldade, mas o Senhor está dizendo, eu estou contigo, rebandagai, ossui defaço, eu fui na tua frente, abri o caminho, quebrei a corrente, tirei os espinhos, rebandagai, eu ordeno os anjos pra contigo lutar, eu não te deixo, filho, eu não te deixo, aleluia, o que se foi vai voltar, viu, o que se foi vai voltar, la manjerga, soiei que me dá raçulha, e o nome do Senhor vai ser glorificado, a restauração e a provisão, descansa o teu coração, porque Deus não te deixará envergonhada, e a tua vida, aleluia, eu estou sentindo muito Deus, e a tua vida vai servir de testemunho pra muita gente, inclusive que um dia duvidou de você, SICOS O DICKO E E O DITER Obrigado.